Olá amiguinhos, vamos brincar! A Bruxa Castanha de Antônio Mota Numa casa muito estranha, toda feita de chocolate, vivia uma bruxa castanha, que adorava o disparate. Põe os copos no fogão, as panelas na banheira, os sapatos nas gavetas, as meias na frigideira. Escrevia com fios de água, dormia sempre de pé, cozinhava numa cama e comia no bidé. Varia a casa com garfos, limpava o pó com farinha, deitava sem gatos na sala e dormia na cozinha. Quem gostou bate palma, beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo!